Arroz Realengo, direto das Fazendas do Sul, para a sua mesa. O supermercado JV, uma economia para você. Brinzanete, levando o mundo até você. O governo do estado do Ceará inaugurou nesta sexta-feira, 1º de novembro, o Centro de Obstetrícia do Hospital Regional do Sertão Central, em Xeramobim. A solenidade contou com a presença do governador do estado, Camilo Santana, do secretário de Saúde do estado, doutor Cabeto, do prefeito de Xeramobim, Clébio Pavone, demais prefeitos da região, além de deputados e de diversas autoridades. O novo Centro de Obstetrícia contempla 25 novos leitos de enfermaria obstétrica. Foram inaugurados ainda 10 novos leitos de unidade de terapia intensiva para adultos, UTI, que vão se somar aos outros 20 já em funcionamento. Ao todo, serão 30 vagas de UTI disponíveis no Hospital Regional do Sertão Central. No Centro de Obstetrícia, serão 4 leitos de enfermaria canguru, 5 leitos do Centro de Parto Normal, além de um centro cirúrgico obstétrico. O diretor do hospital, Marcelo Teófilo, revelou para a Sertão TV que a unidade está praticamente com todos os serviços em funcionamento. Com a inauguração desse serviço, o hospital já está praticamente 100% aberto. Esse é um dos últimos serviços que nós tínhamos a abrir. O prefeito de Xeramobim, Clébio Pavone, ressaltou ser este um importante momento para o município. É um momento importantíssimo para a Xeramobim, para a saúde do nosso município e para a saúde do Estado do Ceará, porque nós estamos colocando à disposição da nossa população um serviço de qualidade, ampliando essas UTIs e abrindo esse centro de obstetrícia aqui no Sertão Central. Com certeza, nós melhoraremos muito o serviço às nossas mulheres, às crianças que estão para nascer e com qualidade. Porque muitas vezes nós tínhamos que transferir para hospitais num grande centro, Fortaleza, e agora não. Nós teremos esse serviço oferecido e ofertado aqui no Hospital do Sertão Central. Em entrevista à Sertão TV, Camilo Santana parabenizou a emissora, que terá seu sinal em breve disponível para o Nordeste por meio da assinatura da Brisanet HDTV. E lembrou da alegria de ampliar os serviços na unidade hospitalar. Primeiro, quero parabenizar a Sertão TV, a primeira TV aqui da região do Sertão Central. Parabenizar todos os profissionais que fazem esse trabalho, que levam a informação, a comunicação para a população. Dizer que para mim é um momento de muita alegria hoje, porque a gente investir na saúde é investir na qualidade de vida das pessoas, de salvar a vida das pessoas, de melhorar a qualidade de vida. A saúde é muito sensível à população. Imaginar uma mãe com seu filho doente, ou um ente querido doente. E imaginar que a gente tem aqui no Sertão Central um hospital desse nível, desse porte, moderno, com todos os equipamentos, o que há de melhor na área de saúde, bons profissionais. E aqui nós estamos hoje ampliando os serviços, garantindo que as pessoas agora possam ter seus filhos aqui nesse hospital, ampliando as UTIs. e em breve vão ampliar mais ainda os serviços aqui para a população do Sertão Central. Então estou muito feliz, quero agradecer aqui a vocês que estão transmitindo isso e o carinho da população. O Hospital Regional do Sertão Central é o terceiro hospital de alta complexidade construído pelo governo do Ceará no interior. A unidade beneficia a população de cerca de 631 mil habitantes dos 20 municípios da macro região de saúde do Sertão Central. E aí Tchau, tchau